Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, um programa de perguntas e respostas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho muito prazer de receber uma pessoa aqui que eu já vou dizer para vocês quem é. Lembrando também que as perguntas que vocês mandam aqui para o programa não precisam necessariamente ser as do tema do dia, pode ser o tema de qualquer dia que vocês mandem para nós aqui. E vocês podem mandar através desses endereços aí, que a gente vai, já estão aí na tela, vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um que vocês usarem, podem mandar para cá as perguntas que nós sempre haverá aqui um advogado, um juiz, um promotor para responder as perguntas de vocês. Agora, se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, vocês clicam lá no site da TVE e vão lá onde diz TVE ao vivo. Aí você fica assistindo todo o programa ao vivo. Lembrando que eu falei para vocês de que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui uma pessoa que já está comigo há bastante tempo e que é também diretor da ABBA e que vai falar um pouquinho para nós sobre a ABBA. Doutor Paulo Dias, tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Uma satisfação retornar aqui. Um abraço para o pessoal de casa. Que bom. Doutor, eu disse que o doutor Paulo ia falar um pouquinho sobre a ABBA. Como é que está a nossa ABBA, professor? Graças a Deus, Machado, muito bem. Nós teremos um evento dia 22 de novembro na OAB. É um evento alusivo aos cinco anos da reforma trabalhista. Então nós vamos ter o ministro do TST, o doutor Sérgio Pinto Martins, juízes do tribunal, nós vamos ter membros do Ministério Público do Trabalho e os presidentes das associações trabalhistas. Então todos convidados dia 22 na OAB, no segundo andar, a partir das 14 horas. Dia 22, que casualmente é hoje mesmo, doutor Paulo. É hoje mesmo. Então vamos hoje à noite, é à noite? É das 14h às 19h. 14h às 19h. Então está, está feito o convite aí do doutor Paulo. E o convite para que vocês assistam, participem e fiquem sabendo sobre o que aconteceu lá. Está bem? Então está bom. Vamos às perguntas. Eu vou colocar aqui os meus óculos, porque as perguntas são muitas para o doutor Paulo. Então diz assim, a primeira é do Paulo, que não é o senhor. Não pode ser, mas em todo caso é Paulo também, é um chará dele. Preciso de orientação. Ganho um salário mínimo e agora o meu chefe disse que vai ter de diminuir para meio salário. Pois a empresa está passando por dificuldades. Só que não falou se a minha jornada de trabalho ficará do mesmo jeito. Pode reduzir o meu salário? Terei de fazer as mesmas coisas ganhando menos? Preciso do emprego. Não posso sair dele. E daí, doutor Paulo? Seu Paulo, é claro que não. A empresa não pode diminuir o seu salário de qualquer forma. Na verdade, não pode nem diminuir o seu salário. Mesmo que o senhor ganhasse mais do que um salário mínimo. Então isso não pode ser uma alteração contratual lesiva e cabe inclusive rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. A empresa não pode diminuir o salário que tem cunho alimentar. Existem algumas poucas situações que algumas convenções coletivas com a atuação do sindicato, eles podem fazer algumas reduções. Mas pouquíssimas situações. E outra coisa que não pode acontecer, seu Paulo, é a empresa demitir um funcionário e recontratar logo em seguida com um salário menor. Porque isso é fraude. Então, converse com o seu patrão, veja o que está passando e o que ele pretende. E se precisar, procure um advogado trabalhista. Está vendo, doutor Paulo, o senhor Paulo? Eu falei aqui, é uma confusão de Paulo aqui, mas no caso eu acho que nós respondemos absolutamente certo para o senhor Paulo. O doutor Paulo respondeu para o senhor Paulo. Está bem? Então está. Falamos agora da pergunta que nos manda o senhor Joaquim. Trabalhei durante três meses sem carteira assinada. Depois desse tempo, a empresa assumiu tudo direitinho, assinou tudo direitinho. A empresa não teria de fazer os depósitos do fundo de garantia desses três meses? Teria ou não, doutor Paulo? Com certeza, seu Joaquim. Não só o fundo de garantia, como outras verbas que são oriundas num contrato de trabalho. Entre elas, que esse período seja contabilizado no seu tempo de serviço, porque isso pode influenciar depois na percepção do seguro-desemprego, a questão previdenciária. Porque hoje, se o senhor for jovem, talvez três meses pouco valham. Mas lá adiante, quando o senhor quiser se aposentar, o senhor vai contar os dias para se aposentar. E tem outras verbas trabalhistas, câncer semanal remunerado, entre outras. Converse com o seu patrão e, se for o caso, depois do seu contrato de trabalho, porque se o senhor entrar na justiça agora, o senhor perde o emprego. Procure um advogado, se for o caso. E quem tem que pagar o INSS, por exemplo, não é a empresa? Com certeza. É, mas o INSS, não é, doutor? Mais o INSS. Então, são várias coisas que o senhor tem que reclamar lá, senhor Joaquim. Vai lá, reclame, fale com o seu patrão, como disse o doutor Paulo, e fique sabendo exatamente tudo o que está acontecendo. Agora, uma pessoa anônima diz o seguinte, meu marido entrou em uma empresa com carteira assinada como auxiliar de serviços gerais. Mas, desde o primeiro dia, ele vem exercendo uma outra função, mas recebendo como o que está na carteira dele. E isso já faz seis anos. Cobrou das empresas, da empresa e a correção, mas informaram que não podemos fazer isso, pois não tem estudo e não pode receber pelo cargo que exerce. Não entendemos nada. Pode fazer o trabalho, mas não receber o acordo com ele? De acordo com ele? E daí, doutor Paulo? A resposta é não. E esse, Machado, é o famoso desvio de função. Ou seja, o seu esposo, ele foi contratado por uma função. Pelo que eu entendi do seu relato, ele exerce uma função acima das capacidades na qual foi contratado, tanto que a alegação da empresa é que ele não tem estudo que comporte o cargo que ele executa. Se ele executa um cargo acima das suas forças, é porque ele tem algumas habilidades que deveriam ser reconhecidas pela empresa. Então, ele pode, eventualmente, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando desvio de função. Pois é. Então, tem que fazer isso, doutor Paulo. A pessoa não pode ficar... Porque tem gente que fica muito parada, assim, né? Fica aceitando as coisas como dizem para ela, como pagam para ela. Mas não pode ser bem assim, né? Não pode ser assim. Em alguns casos, como esse, Machado, algumas empresas, elas têm esse cargo que ele executa e se algum colega exerce esse cargo com as mesmas funções, ganhando mais, essa diferença salarial também é cobrada. Está vendo só? É um anônimo, na verdade, um anônimo, que perguntou e o doutor Paulo respondeu. A pergunta agora é do Ricardo. Ele quer saber o que quer dizer a expressão recebido o agravo de petição em efeito suspensivo, que consta de um processo trabalhista que ele tem. O que significa isso, doutor Paulo? Seu Ricardo, isso significa que seu processo está quase finalizando. Parabéns. O processo trabalhista, ele tem todo um trânsito, ele tem todo um decurso, desde a fase inicial, onde o senhor conquista o seu direito. Então, tem a sentença do juiz, muitas vezes a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Em alguns outros casos, vai ao TST, lá em Brasília. E depois que o processo não cabem mais recursos, o processo entra na fase de execução, que são os cálculos. Então, o agravo de petição é um recurso em que a empresa se insurge, ou um dos lados se insurge, quanto ao cálculo apresentado pela outra parte. E sem efeito suspensivo é que aquela decisão, aquela sentença do juiz, ela é mantida. Existe somente apenas a discussão desses cálculos. Então, o seu processo está quase finalizando, senhor Ricardo. Então, a boa notícia para o senhor Ricardo é que o assunto dele, sem efeito suspensivo. Isso é, doutor Paulo. Aí fica bom. Não, é que o efeito suspensivo, Machado, é quando ocorre algum fator que pode gerar um dano irreparável. Então, ele pode, em algumas poucas situações, ter o efeito suspensivo. Mas o sem efeito suspensivo é que há apenas a discussão dos valores sem modificar a sentença que originou aqueles cálculos. Ah, está bom, senhor Ricardo. Então, está aí. Foi o que respondeu o doutor Paulo. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Identifiquei que a minha empresa não está recolhendo o INSS, mas consta que sim, no meu contrato, no meu contra-cheque. Posso reclamar? Pergunta o senhor anônimo. Posso perder o emprego por isso? Se ele reclamar... Me dá aí, doutor Paulo. Se ele reclamar, ele pode perder o emprego. É verdade. Gente, assim, o importante, quando nós falamos de uma reclamação, que a pessoa reclame para o patrão, nós queremos dizer que você deve conversar com o seu patrão. Sempre com urbanidade, com educação. E eu acho que sempre quando o diálogo é tranquilo, Machado, a pessoa pode não ter a resposta que ela queira. Mas sempre uma boa conversa, ele resolve 90% dos problemas. Em relação ao INSS, se a empresa... A empresa tem o dever de pagar a contribuição do INSS para o seu trabalhador. Se a empresa não está fazendo isso, é muito simples. Porque isso pode afetar a aposentadoria e pode afetar a condição de segurado, junto ao INSS. Então, basta ligar para o 135, informar a situação, caso não esteja sendo feito os depósitos. E o próprio fato da carteira estar assinada, já obriga a empresa a fazer o recolhimento do INSS. Ou seja, o INSS que vai cobrar da empresa. Se a empresa está descontando esse valor e não repassa, é crime. É crime. Isso é crime, isso é muito grave e cabe, inclusive, um processo. Mas fique tranquilo, não vai ter problema. O fato de ter a carteira assinada, ela já obriga a empresa, o INSS reconhece o pagamento. Às vezes, o que se questiona é a diferença, né? Porque, às vezes, a pessoa ganha muito mais e a contribuição é a menor. Mas isso tem como resolver. Dr. Paulo Dias, que está falando aqui sobre direito do trabalho. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um guaridágua. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do trabalho. Quem é que não trabalha nessa vida? Todo mundo tem que, pelo menos, exercer alguma função, trabalhar um pouco, ter alguma coisa para justificar o salário que ganha. Tem muita gente que reclama aqui, tem muita gente que é orientada a procurar um advogado, trabalhista, e isso é muito bom. É muito importante que cada um faça tudo isso. Estou conversando aqui sobre direito do trabalho, direito do trabalho, com o Dr. Paulo Dias. Dr. Paulo, a pergunta é da dona Regina. Ela diz o seguinte. Fui despedida por cobrar meus direitos trabalhistas. Isso enquadra mais ou menos naquele assunto que nós falamos. A empresa é uma terceirizada e sempre atrasa o pagamento dos salários e não paga o abono. Terei direito ao seguro-desemprego? Pergunta a Regina, Dr. Paulo. Sim, Regina. Se tu fostes despedida sem justa causa, a empresa libera as guias do seguro-desemprego e se estiverem presentes os requisitos para que a senhora receba o seguro-desemprego, a senhora recebe o seguro-desemprego. A dona Regina não vai ficar nenhum tempo. Eu acho que ela está um pouco com medo, o Dr. Paulo, que ela não tenha o direito ao salário-desemprego. É, tem que preencher alguns requisitos. A primeira vez que se faz a solicitação, tem que ter pelo menos 12 meses no período de um ano e meio. A segunda tem que ter nove e a terceira seis meses. Então, se estiverem presentes os requisitos e a dispensa não for por justa causa, for sem justa causa, a senhora pode encaminhar junto ao CINE e lá eles vão avaliar essa situação que eu falei do tempo de trabalho e outros requisitos. Por exemplo, muitas vezes um CPF está errado, outras vezes a pessoa tem uma empresa constituída no seu nome, então o seguro-desemprego é um auxílio que o governo dá quando a pessoa não tem renda. Então, encaminhe no CINE e lá eles vão lhe dar o direcionamento. E o CINE fica ali na esquina da Mauá com a Sepulveda, se não me engano. Isso aí. Sepulveda, sei lá como é que se diz. Mas é isso aí. O senhor Aristeu, ele diz o seguinte, saí da empresa onde trabalhava em 2020. Quanto tempo ainda tenho para colocar na justiça essa firma? Quero acertar as custas de um acidente de trabalho. E daí, doutor Paulo? Seu Aristeu, o senhor já está, tem que botar a calculadora na mão. Porque o senhor tem até dois anos da sua saída para ingressar com uma reclamatória trabalhista. Então, dependendo do mês do ano que o senhor saiu da empresa, o senhor não consegue mais, já prescreveu o seu direito de ingressar com a ação. A justiça do trabalho, ela entende que o limite para que a pessoa queira buscar os seus direitos é até dois anos. Se não buscou em dois anos, é uma espécie de desinteresse e a pessoa perde o direito. Que data que é a data que o senhor começa a contar? É a data da projeção do seu aviso prévio. Então, é de 30 dias o aviso prévio no caso de despedida sem justa causa e somado três dias por ano trabalhado. Ou seja, dependendo do mês, o senhor tem que somar dois anos do aviso prévio. Se passou esse prazo, passou mais de dois anos, infelizmente o senhor perdeu o direito. Doutor Paulo, só para esclarecer bem o nosso telespectador, apesar da sua resposta ser absolutamente clara, o senhor poderia dar um exemplo prático do que pode ser isso aqui? Perfeito. Nós estamos no dia 22 de novembro de 2022. Ou seja, se o senhor saiu até 22 de outubro de 2020, o senhor consegue ajuizar o seu processo, se ele fosse ajuizado hoje. Lógico, existe uma variável que depende do tempo de trabalho que o senhor teve. Se o senhor pediu demissão, o prazo prescreve hoje. O senhor pediu demissão no dia 22 de novembro de 2020. Prescreveu hoje, porque o pedido de demissão o senhor não tem aviso prévio. Então, da data da sua saída, joga dois anos para frente. Então, no caso de o senhor ter trabalhado, por exemplo, um ano, o senhor teria até o dia 22 de outubro, jogamos um mês para trás, de 2020. Então, corra, se for o caso, se estiver contando nos dedos, procure um advogado, se a sua dispensa foi mais próxima do final do ano, procure um advogado para buscar os seus direitos. Se ele saiu da empresa, por exemplo, em março, daí já não tem mais direito. E a dica de ouro, Machado, é a seguinte, nós tivemos em pandemia. Esses dois anos e pouco de pandemia, muitos prazos da justiça ficaram suspensos. Então, existe ainda uma possibilidade, se a sua despedida foi antes desse período que eu falei, até quatro meses antes, o senhor busque um advogado com urgência, porque ficaram suspensos os prazos por quatro meses, e esses prazos nós conseguimos jogar para frente para tentar buscar os seus direitos. Então, procure um advogado com urgência para verificar se o seu caso se enquadra nessa situação. Então, está bom. A pergunta agora é do senhor Dirceu. Ele diz o seguinte, estou cumprindo o aviso prévio, mas já consegui outro trabalho que preciso começar imediatamente. posso avisar a chefia e não cumprir mais o aviso? O que acontece com o pagamento desse aviso prévio? Eu terei que pagar? Pergunta o Dirceu, doutor Paulo. Certo. Machado, como é que funciona o aviso prévio? O aviso prévio é um comunicado que um lado dá para o outro, seja o trabalhador para a empresa ou a empresa para o trabalhador, que aquela parte não quer mais seguir na relação do trabalho. E aí, a parte que deu causa, a saída, ela precisa dar um tempo para o outro lado conseguir ou o trabalhador um novo emprego, por isso que quando a empresa despede o trabalhador ela dá o aviso prévio para que o trabalhador possa arrumar o novo emprego e se o trabalhador sai, ele tem que dar um prazo, que é o aviso prévio, para que a empresa possa repor a vaga dele. Se o trabalhador pede a demissão, que é o seu caso, o senhor tem que cumprir esse aviso prévio ou pagar esse aviso prévio. Se o senhor está cumprindo o aviso prévio, que é o caso, os dias que faltam a empresa pode ou descontar, aí o senhor tem que pagar, é descontado da sua rescisão, ou a empresa pode perdoar e segue o baile. Pois é, tomara que siga o baile, porque daí o senhor não precisa pagar nada, tá bom? O senhor diz seu, não precisa pagar. Então, doutor Paulo aqui que é responsável pelos pagamentos. Não, doutor Paulo não é responsável por nada. Aliás, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor falasse no evento que vai acontecer hoje à tarde, depois das 14 horas, o senhor podia repetir para a gente? Perfeito, é um convite que nós fazemos a toda a advocacia, Machado. Hoje de tarde, a partir das 14 horas, nós teremos um simpósio na OAB, ele é um simpósio da OAB junto com a ABBA, Associação Brasileira de Advogados, nós vamos ter as lideranças de toda a advocacia gaúcha, vamos ter ministro do TST, vamos ter juízes, membros do Ministério Público do Trabalho e nesse simpósio nós falaremos sobre os cinco anos de reforma trabalhista. Vai ser um evento recheado de conhecimentos técnicos, de integrações entre os advogados, compareça. Que bom, é hoje, as 14 horas, onde é que fica a OAB, doutor? A OAB, a OAB, Machado, qual é o endereço? Ah, ela fica ali naquela praça, ali na... No centro, ali naquela praça. Me fugiu o endereço agora, mas jogue na internet que ali dá direitinho. Tá certo. Tem uma pessoa anônima aqui que quer saber o seguinte, meu marido faleceu e estava ainda trabalhando. Como fica a questão do FGTS e do PIS? Posso retirá-los? O que devo fazer? Pergunta essa pessoa anônima. Perfeito. Vá a uma agência da Caixa Econômica Federal e lá eles vão pedir uma série de documentos tanto para o FGTS quanto para o PIS. Eles vão ver a relação dos dependentes do empregado que faleceu e uma relação de dependentes para o INSS. Por que o INSS ele despede essa certidão? Justamente para que não surjam outros dependentes depois. Reivindicando aquele valor que já foi sacado por uma quantidade menor de dependentes. Então, lá na Caixa Econômica Federal existe até um aplicativo que vai lhe ajudar a direcionar. Baixe o aplicativo da Caixa Econômica Federal Lá ele tem todo o passo a passo ou compareça a uma agência da Caixa Econômica Federal que os funcionários vão lhe orientar com muita tranquilidade. Isso aí significa que com a orientação da Caixa Econômica Federal ele vai estar bem seguro daquilo que vai fazer. Isso aí. Tá bom. Temos aqui a pergunta do Juan. É legal um contrato de trabalho somente prevendo o pagamento por comissões? Não teria de ter um fixo com o piso da categoria? Pergunta o Juan, doutor Paulo. Juan, é possível sim. O nome desse tipo de modalidade de trabalho é comissionista puro. Então, existem milhares de trabalhadores no Brasil que só ganham por comissão. Desde que a empresa reconheça o vínculo desses trabalhadores que são comissionistas puro e que garanta a eles um mínimo de um salário mínimo caso eles não cumpram as exigências, as metas de venda. Então, tem que ser assegurado sim o salário mínimo e reconhecido o vínculo e aí ele se enquadra como comissionista puro. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, agradecendo muito a sua presença aqui e pedindo que o senhor leve, por favor, um abraço para o doutor Diego, doutor Diego Paim e lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para o tratado de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta